Sete pessoas foram levadas à delegacia de polícia de Limeira no final da manhã deste sábado. Eles estavam numa casa no bairro Geada, entre os sete detidos, dois adolescentes e duas moças. Eles são suspeitos de participação em três roubos que ocorreram na cidade. Duas motos também foram apreendidas. Logo em seguida dos roubos, foram três roubos seguidos. Foram roubar uma padaria, estava entrando um rapaz na padaria também, foi roubado. E o caminhão da Coca-Cola também foi roubado em sequência. E é o que a gente sempre fala, a denúncia com defeito de imediato, nós conseguimos ter um êxito igual obtivemos hoje. As sete pessoas estavam numa casa? Como que foi? É, fomos patrulhar, devido ao conhecimento, fomos patrulhar um determinado ponto onde já incide aí os que praticam esse tipo de crime. E fomos cientificados que uma motocicleta entrou rapidamente dentro de uma residência, no bairro Geada. Fomos verificar, nessa residência havia seis indivíduos, uma feminina e cinco masculinos. E desconversavam, desconversavam, até que chegou uma sétima pessoa, uma outra feminina. Essa se encontrava com algum dinheiro e com um celular. Onde foi questionada a procedência, ela disse que tudo lhe pertencia. Só que ela não contava que uma das vítimas estava nas proximidades. O chamamos e ele reconheceu, sem sombra de dúvidas, dois adolescentes que praticaram roubo, o celular que estava com a menina, então, de pronto, aí já tem três detidos. Como estavam numa outra residência de outras pessoas, também foram detidas e todas trazidas para averiguação. Duas motos apreendidas, essas motos foram utilizadas no roubo? Sim, a moto dourada, ela foi utilizada no roubo e a moto preta foi utilizada para fazer um cavalo, que eles foram esconder a moto no meio do mato e, posterior, com a moto preta, buscaram os ocupantes da moto dourada. A arma de fogo usada não foi localizada. Os objetos foram devolvidos para as vítimas, das sete pessoas levadas ao plantão policial. Somente os dois adolescentes que foram reconhecidos pelas vítimas nos roubos foram custodiados. O restante do grupo foi liberado, sempre de olho no que acontece em Limeira. Lucas Claro, para o Rápido Noir. Lucas Claro, para o R spendículos todos nós estávamos... Quinta é 1A. idingo do professor cuidado, olha só do Carlos коcheram e�� ACCEL grown-up